Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui punk-saço, beleza? Pra você poder tá fazendo um bug da morte aí quantas vezes você quiser, tá bom? Eu gravei esse vídeo nessa base aqui, galera, explicando como que funciona, tá? E é o seguinte, nesse bug aqui você vai conseguir levar praticamente todos os itens da base aí Porque você vai poder morrer quantas vezes você quiser, tá bom? Pode ver que eu morri aqui a primeira vez, ó, cadê? Esse aqui é um vídeo, tá galera, que eu gravei por cima Tava de madrugada, eu fui e fiz, ó, pode ver que eu morri a primeira vez Deixa eu fazer aqui, ó, eu morri, cadê? A segunda vez, ó Segunda vez, ó, voltando pra base, tá? É, vou morrer a terceira vez aqui, ó, tá? Aí voltando pra base, ó, beleza? E morrendo a quarta vez, ó, galera E morrendo a quinta vez, tá? Esse bug eu vou deixar de secreto, galera Pra, ó, e a base ela não some Eu vou deixar esse bug secreto pra que eu não corrigir, tá? Ele já vai tá rolando no... Até eu publicar esse vídeo aqui Eu acredito que vai tá rolando lá nos grupos já faz uma semana já No mínimo, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo agora aí Considere deixar o seu like Pra você poder tá vendo como é que faz Entra nos grupos aí na descrição, tá? Você vai encontrar como que faz É... Do grupo do WhatsApp Só entrar e pedir o link, tá? Telegram também vai tá tudo lá fixado Discord vai tá na parte de avisos E nos grupos do Facebook também Vai tá lá a publicação fixada, né? Caso você não encontrar É só deixar um comentário lá Nos grupos do Facebook que eu respondo Beleza, galera? Então, vídeo bem rapidinho aí Mostrando pra vocês... Informando pra vocês que tem esse bug aí E essa foi a melhor estratégia que eu consegui Já que tá aqui Pra não corrigir esses bugs aí Tá bom, galera? Então, tamo junto Grande abraço Considere deixar seu like aí Pra você comentar, pra fortalecer Um grande abraço Fui!